Por aberto, décima quarta audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às 14 horas e 11 minutos, desde já pedi desculpa pelo atraso, agradecer a presença da senhora Denise da Silva, da Secretaria de Educação, a senhora Ruth Santana, também da Secretaria de Educação, o senhor Haroldo Zager, presidente da imprensa oficial, e o senhor Murilo Leal, representante da Casa Civil, além do Luiz Fernando, que representa aqui o deputado Conte Bittencourt. Quero muito agradecer a presença de todos. Toda essa reunião foi planejada na última audiência da Comissão de Orçamento, por conta dessa série de ações que a gente vem fazendo, em parceria com o governo do Estado, em parceria com o governador Pesão, de tentar atravessar essa dificuldade, essa crise financeira que, infelizmente, o nosso Estado vem passando. A gente iniciou uma série de etapas de onde e como esses cortes poderiam ser feitos, a Comissão de Orçamento vem buscando esses cortes da forma mais responsável possível, para que não cause, para que cause o menor impacto nos serviços públicos, na população como um todo. E, por praxe da Comissão e do meu mandato também de deputado, a gente não faz nenhuma ação, nenhum projeto de lei sem antes fazer uma audiência pública para ouvir todas as partes interessadas e ver de qual seja a melhor forma para a gente dar andamento a isso. Pelo levantamento que a Comissão de Orçamento fez, o governo do Estado tem um custo em torno de 20 milhões de reais com a imprensa oficial para, enfim, confecção do diário oficial, distribuição e aí a gente até queria ouvir um pouquinho o presidente depois sobre como funciona essa dinâmica para a gente entender a necessidade real do corte ou não. Eu até dei uma entrevista à CBN na semana passada onde falava isso, olha, a gente tem que trazer os interessados aqui, tem que trazer a imprensa oficial para que ela nos mostre a real necessidade de ainda se imprimir o diário oficial. Se hoje, aliás, eu quero fazer um registro aqui e parabenizar o diário oficial pela internet, online, eu tive o cuidado de olhar essa semana e já é uma prática do meu gabinete, da maioria dos parlamentares, eu não conversei com todos, mas praticamente todos os parlamentares aqui na casa, por exemplo, já não usam mais o diário oficial impresso. Todos os deputados pelos quais eu conversei, o diário oficial que chega aqui para casa vai direto praticamente para o lixo, porque não é manuseado pelos gabinetes. Então, a gente começa a se questionar sobre qual é ainda a real necessidade de se ter a quantidade de diários oficiais impressos no poder público. Hoje, eu posso ousar dizer que 100% do estabelecimento público, se não for 100%, é uma camada muito próxima a isso, é um percentual muito próximo ainda a isso, dos estabelecimentos públicos que têm acesso a um computador e a internet. Então, não justificaria ter essa quantidade. Vou dar um exemplo aqui da casa, mais uma vez, que é a conversa que eu iniciei com o presidente e que eu pretendo concluir no dia de amanhã. A gente poderia fazer, ao invés de distribuir para todos os gabinetes, todas as comissões, todas as lideranças, de fazer um, dois exemplares, deixar na biblioteca. Todo mundo vai ter acesso ao diário oficial online pelos seus gabinetes e quem se sentir mais confortável na questão de manusear o impresso vai até a biblioteca aqui e teria acesso ao jornal impresso. Como nas secretarias, enfim, a gente tem como bolar uma dinâmica e aí cada secretaria vai dizer qual seria a sua real necessidade. Citei, agradecer. Você está aqui do meu lado, Tia Ju? Presença da deputada Tia Ju. A Comissão de Orçamento hoje está discutindo aqui a possibilidade da gente ampliar o acesso ao diário oficial de uma forma online, para não ter a necessidade de se imprimir, a quantidade que se imprime hoje de diário oficial, que é um custo enorme e, infelizmente, a maior parte, dando o exemplo aqui da Assembleia Legislativa, que a gente já não usa mais o impresso, todo mundo tem acesso ao computador. Então, a gente está... Eu levei essa proposta ao presidente, ele pediu para eu apresentar os detalhes para ele amanhã, para que a gente possa aqui faz um, dois diários oficiais, deixa ali na biblioteca e não tem mais a necessidade de ficar se produzindo e comprando a quantidade toda que a gente gasta hoje. Mas, enfim, a gente veio hoje aqui mais para ouvir do que ficar falando. Enfim, eu fiz questão de convidar a Casa Civil, a imprensa oficial e convidei a Secretaria de Educação, porque hoje é a secretaria que mais consome a despesa com o diário oficial e seria importante ouvir também a secretaria sobre essa real necessidade. Talvez se só o online não atenda às necessidades da secretaria e se não atende, o porquê que não atende, para a gente poder entender um pouquinho mais esse processo. Tive cuidado de pesquisar a legislação, não há nenhum impedimento para que seja apenas online. Eu tinha até preparado, falei, caso necessário, vamos entrar com um projeto de lei, tornando isso possível, mas a própria legislação diz que... E aí, se eu estiver enganado, talvez a imprensa possa ter alguma informação extra, mas, pelo que a gente levantou de legislação a respeito desse tema, não impede que seja online e, sim, que tenha essa informação contida do diário oficial. Enfim, eu queria passar a palavra para o senhor Haroldo, que é o nosso presidente da imprensa oficial, para poder falar um pouquinho sobre o empenho nosso oficial, qual é essa necessidade, para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa dinâmica. Obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde, deputado Pedro Fernandes, presidente da Comissão de Orçamento. Boa tarde, Murilo da Casa Civil, as senhoras da Secretaria de Educação. A imprensa oficial agradece a essa chamativa aqui, para se demonstrar. Inicialmente, deputado, eu gostaria de dizer que o diário oficial, ele não é um jornal. O diário oficial é um documento apresentado em forma de papel. Como o senhor falou, ele já é disponibilizado na internet desde 2009, com acesso totalmente gratuito para todos os cidadãos do Estado, cidadão em geral. Hoje nós temos na internet um acesso em torno de um milhão e meio de vistas, páginas vistas, mês. Esse acesso, ele vem não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. Vemos acessos da Europa, acesso da Asa, acesso da América do Norte. São cidadãos que estão pelo mundo afora e que acompanham algumas informações legais. Então, pelo seu conteúdo de documento, ele precisa ter também uma garantia de perenidade. Hoje, pela Constituição, todos os documentos devem ser guardados por 100 anos. E, até o momento, hoje, estamos em século XXI, ainda não apareceu nenhuma mídia que tivesse essa garantia de perenidade de 100 anos. Apenas o papel apresenta essa garantia. O senhor falou em 20 milhões, que é a informação, que seriam 20 milhões de gastos. Também é uma informação que precisaria de um pouco mais de clarecimento. O Diário Oficial, ele é editado pela Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro é uma empresa mista e ela não depende do erário. Então, todo o custo do Diário Oficial, confecção do Diário Oficial, impressão do Diário Oficial, disponibilização do Diário Oficial na internet, guarda do Diário Oficial, dos seus servidores, manutenção dos servidores, atualização de softwares. Quer dizer, é uma gama de serviços muito grande, que não custam um tostão ao erário público. O Diário Oficial, ele é editado pela Casa Civil e a Imprensa Oficial do Estado, ele tem a missão de impressão, disponibilização e guarda do Diário Oficial. Só uma pergunta, se permita. As secretarias não pagam a Imprensa Oficial pelas publicações? Não, Excelência. Todas as publicações das secretarias são absolutamente gratuitas no Diário Oficial. Porque a informação que o sistema nos passa é que as secretarias, eu fui secretário, eu lembro que eu pagava a Imprensa Oficial também. O senhor, eventualmente, o senhor poderia estar pagando alguma assinatura, mas, mais do que isso, não. Nenhuma secretaria do governo paga a publicação do Diário Oficial. Há alguma despesa de assinatura, mas não chega nem perto desse valor de 20 milhões. Assinatura, deputado. O senhor imagina, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, o acesso à internet é relativamente fácil, nem é tão fácil assim. Algumas áreas do Rio de Janeiro não têm um acesso de internet. O senhor imagina um município como Varissai, Paraty. São municípios que não têm um acesso garantido de internet, mas eles têm acesso ao Diário Oficial. Aqui, a Secretaria de Educação, eu posso confirmar essa informação, mas todos os jornais que vão, os diários oficiais em papel, que vão para os colégios, para as secretarias, as regionais, também não custa a secretaria. Eu gostaria só de confirmar essa informação. Claro, porque, por exemplo, aqui no nosso sistema, só a Secretaria de Educação, por exemplo, pagou R$ 7,9 milhões à imprensa oficial. É uma excelência. Estou falando do sistema oficial do governo do Estado. Do Ciafem. Outros despesos. Estou falando de Ciafem. Mas tem a... A audiência é justamente para isso, para que a gente possa entender melhor esse processo. A assinatura, as matérias publicadas no Diário Oficial, nós não pagamos. Nós somos isentos, as secretarias. Agora, a assinatura, a Secretaria de Educação, ela tem uma assinatura de 33 exemplares. Até 2014, nós tínhamos 66 e hoje nós temos 33 exemplares. Por esses 33 exemplares, nós pagamos uma assinatura semestral de R$ 7.417. É isso. Isso aí nós pagamos. Mas todos os colégios continuam recebendo o Diário Oficial. Sim. É, após a audiência, eu gostaria de abrir o Ciafem com vocês, até para a gente entender qual é o erro que o sistema está cometendo aqui. Eu, assim, acredito que sejam as publicações, que as publicações, quando você envia matéria, o Edofis apresenta para a gente, se nós fôssemos pagar matéria, qual seria o valor. E, realmente, a gente vê sempre um valor bem elevado. Mas nós somos isentos desses pagamentos. Concordo. O Edofis, da Excelência, ele é um software que recebe matérias online para serem publicadas. Essas matérias passam pela Casa Civil. Então, ele é um sistema que não só o Estado publica no Diário Oficial, também a iniciativa privada publica no Diário Oficial. Então, o software gera um valor, mas esse valor é desconsiderado na hora de faturamento por essa questão. Agora, tem também, a imprensa oficial, ela presta serviço de impressão para a Secretaria de Educação. Nós temos imprimido milhões de provas para Saerge, Saerginho, Reperação. Então, essas provas, elas têm um custo muito menor do que o custo do mercado. Hoje, a imprensa oficial está completamente apta, tecnicamente, a atender a essa demanda importante da Secretaria de Educação, com um preço sem lucro. Então, é possível que haja, e os valores beiram esse, o que o senhor falou, de 7 milhões. Mas são as provas, as publicações. E, na verdade, Excelência, eventualmente está no CFM empenhado, mas não está liquidado. Sim, sim, a gente tem os valores aqui de estudo. Empenhado, liquidado. Mas é um esclarecimento que a gente não tinha. É importante. Mas eu volto a dizer, mesmo que sejam esses 7 mil reais, enfim. Qual é o percentual de escolas hoje que não teriam acesso à internet, que teriam essa necessidade de ter o diário oficial impresso? Será que o diário oficial impresso na sede, por exemplo, é necessário? Essa é uma pergunta que a gente está se fazendo aqui. Do porquê que a gente ainda gasta esse recurso? E aí eu volto a dizer, eu concordo que se tenha a necessidade de ter o diário oficial impresso. Mas eu não sei qual é a tiragem diária hoje do diário oficial. O senhor tem esse número de cabeça? A tiragem oficial da parte do executivo, de quem é que a vossa excelência está se referindo, tem uma tiragem de 2.500 exemplares. Mas volto a dizer que não só para o setor público, também o setor privado faz uso desses exemplares do diário oficial. E, se a vossa excelência me permite, realmente o acesso existe, mas não é um acesso como nós temos aqui. Às vezes é um acesso discado. Então, é importante que o colégio, que eles tenham as informações ali, na hora, do que está acontecendo. Um decreto, não só da Secretaria da Educação, mas também outras secretarias. E, vossa excelência, eu digo, a versão impressa do diário oficial, ela é de fundamental importância pela sua legalidade, pela sua autenticidade, pelo seu fácil acesso. A vossa excelência está coberta de razão quando diz que também é o acesso online. Mas o online, ele não é totalmente garantido, nenhum online do mundo é totalmente garantido. Hoje nós temos, se fala em certificação digital. A imprensa oficial, ela é uma certificadora digital também. Nós estamos, tecnicamente, já atualizados nisso. A certificação digital, que seria o que daria a única forma de autenticidade aos arquivos que são na internet, ela só certifica o emissor. Então, se uma pessoa entra, um servidor ou um cidadão, se ele entra no site da imprensa oficial, ali naquele momento que ele está lidando com o computador, na tela do computador, ele tem a informação de que aquele site é certificado digitalmente. Mas, a partir do momento em que qualquer imagem que está ali na tela passe para o papel, ou seja, impressa, ela já não existe mais no mundo em uma forma de garantir a sua autenticidade. Ou, em outras palavras, as impressões são feitas através de um arquivo PDF, e o arquivo PDF, ele é totalmente passível de adulteração por qualquer pessoa que tenha um Photoshop, por exemplo. Então, Excelência, também o papel, ele não é só um gasto. Uma secretaria falou, ela hoje, para o Estado inteiro, para 1.700 escolas, alguma coisa assim que eles têm, e mais as regionais, 33 exemplares de jornal. Esses 33 exemplares de jornal, eles são distribuídos, não na sede, só eles são distribuídos no Estado inteiro. E esse é um trabalho que a imprensa oficial faz. São só as coordenadorias que recebem? Sim, o órgão central e as regionais. São 14 regionais. As 14 regionais, cada uma recebe um exemplar para o acervo, porque, assim, o servidor, no caso, quando ele se aposenta, ele vai receber o seu PASEP no Banco do Brasil. O Banco do Brasil exige que seja o original do DO ou uma cópia autenticada. O online, quando você imprime, ele já vem com essa observação de que não é um documento... Não substitui a versão impressa. Exato, vamos ser o assinado, o assinatura online, o nosso, nós não temos. E a logística disso, como é que é feita essa distribuição? A logística, ela é complicada, porque nós atingimos os 92 municípios do Estado, desde os mais nozinhos, como Santa Maria Madalena, Varresai, para Paraty. Então, ela é uma logística complicada. Mas a gente consegue colocar, até o dia seguinte, exemplares nas mais remotas regiões do Estado. Enfim, não precisa dizer que, em momento algum, a comissão falou em acabar com o impresso. O que a gente está discutindo aqui é a necessidade da quantidade que existe. Eu posso afirmar, pelo que já conversei com os colegas, que eu estou dando o exemplo aqui da casa. Nós entendemos ser totalmente desnecessário ter essa distribuição para cada gabinete do diário oficial, quando se pode ter impresso aqui na biblioteca um, dois exemplares para todo mundo ter acesso. Como eu falei, pode-se ter os exemplares na Secretaria de Educação, até porque na própria imprensa oficial vocês devem ter um arquivo disso, acredito eu, que tenha, caso tenha essa necessidade de um questionamento judicial, você possa ter. Não justifica a necessidade. No meu entendimento, se tem em cada local um diário impresso, quando se, quando vier a ter a necessidade de um acesso ao impresso, você tem os locais, da Secretaria ou na própria imprensa oficial, enfim. Eu confesso que eu imaginava uma cenária completamente diferente. Eu imaginava, pela informação que os assessores me deram, equivocada, de que se gastava quase 20 milhões em impressão do diário oficial. Eu fiquei completamente horrorizado com esse número e, por isso, pedi essa reunião para entender melhor esse processo. Caso fosse isso, nós iríamos propor de imediato a revogação disso. Agora, como a gente está nesse processo de enxugar o máximo possível, acho que também não justifica que a gente não possa vir a fazer esse estudo de onde realmente é necessário se ter o diário oficial impresso. Não é porque a gente gasta pouco que justifica ter um gasto desnecessário, como é o caso, ao meu entender e de vários colegas pelos quais eu consultei, de o que acontece aqui na LERJ, por exemplo. Você tem o número de tiragem da LERJ? O diário oficial, a excelência, ele é dividido em três cadernos. O caderno parte 1, que é só o executivo estadual. O caderno parte 2, que é o legislativo estadual, que é o que é distribuído aqui na LERJ. O nosso contrato com a LERJ, ele não envolve só rodar os jornais. Nós temos um contrato amplo, onde desde os funcionários que ficam aqui fazendo a editoração, fazendo a edição, separando as matérias, colocando, hoje, estamos aqui nessa comissão, certamente amanhã no diário oficial tudo isso que está dito aqui constará. São funcionários da imprensa oficial. Então, o contrato com a LERJ, ele é um pouco mais amplo, envolve muitos serviços, a disponibilização online, a guarda também do diário oficial, disponibilização e acesso gratuito para todos os servidores e funcionários. Eu acredito que nós temos em torno de 500 exemplares dessa parte 2, que é a parte referente à LERJ, o legislativo. Mas também não vêm todos aqui para a LERJ, ele também é distribuído para os outros municípios, gratuitamente, para que o funcionário, o cidadão, que esteja interessado em acompanhar o que acontece na LERJ diariamente, ele possa ter esse acesso. Normalmente ficam em bibliotecas. Então, aqui para a LERJ, eu acredito que seja talvez 3 exemplares por gabinete, 250 exemplares, alguma coisa assim. Agora, a biblioteca da LERJ, ela presta um serviço fundamental à população, porque todo esse material, todos esses jornais que vêm para cá, esses diários vociais, eles são guardados na LERJ, e a LERJ fornece cópias autenticadas, gratuitamente, para o cidadão, para quem vier aqui na biblioteca da LERJ. Então, também é uma coisa importante você ter a garantia de que aquela cópia que está sendo feita, ela é uma cópia fiel do original, que é a versão em papel do documento chamado Diário Oficial do Legislativo. Maravilha, eu acho que isso resume um pouco tudo aquilo que eu já tinha falado, e demonstra, na minha opinião, volto a dizer mais uma vez, não ter a necessidade de ter esse material todo impresso. Mas, enfim, queria ouvir um pouquinho a Casa Civil, para que a gente possa avançar depois nas deliberações. Boa tarde a todos. Na verdade, a Casa Civil, como o presidente informou, ela é o órgão que elabora o documento, o Diário Oficial do Executivo. Então, assim, na verdade, não é exatamente o órgão ao qual eu estou diretamente vinculado, porque eu vim representando a Subsecretaria de Comunicação Social, porque o Diário Oficial é elaborado em outro setor da Casa Civil, mas o que se sabe, o que é, de fato, realmente se faz, é justamente isso. Os órgãos da administração direta, indireta, encaminham para a Casa Civil os atos que têm que ser publicados, enfim. E esses atos são diagramados, são colocados dentro do documento, que é o Diário Oficial, que é encaminhado à imprensa para fazer impressão, distribuição, enfim. Do ponto de vista da comunicação social, nós encaminhamos, a gente tem uma parceria com a Casa Civil, que a gente tem aquela página, aquelas duas folhas que capeiam o Diário Oficial com notícias do governo do Estado, mas também tudo sem custo para o governo estadual, o governo não paga nada para divulgar aquelas informações que são elaboradas pela nossa assessoria de imprensa. Só fazer uma outra pergunta, que era o segundo tema, para essa informação que a gente tem, que o custo de uma publicação no Diário Oficial é muito mais caro do que um jornal de grande circulação. Você procede? Excelência, não procede. Hoje, digamos, quem paga integral são as empresas que têm que apresentar os seus balanços, as suas publicações legais. Hoje, o centímetro coluna da imprensa oficial, do Diário Oficial, está em torno de R$ 129,00. Sendo que a nossa coluna, a largura da coluna de texto, ela é 50% maior que a largura da coluna dos diários privados. E eu acredito, Excelência, eu não faço sempre esse comparativo, mas que a imprensa oficial deve cobrar a metade, ou até mais do que a metade, menos do que os jornais privados. Mas deixa eu complementar outra pergunta. Se a logística de distribuição fosse muito menor, esse preço seria ainda mais barato? Excelência, há uma relação de quantidade e preço. Então, o senhor veja, eu, a imprensa oficial, levar para a Varrisai um exemplar ou 10, é o mesmo custo. Estamos falando, o exemplar do Diário Oficial deve pesar em torno de 30 gramas. Mas na confecção, não. Se diminuir a quantidade, a necessidade de impressão, automaticamente vai diminuir o seu custo. Por incrível que eu pareça, a relação também de quantidade de impressão e custo unitário é a mesma. Hoje o Diário Oficial, ele já é impresso nos equipamentos, onde ele é impresso, que são equipamentos que conseguem garantir aquela autenticidade, são impressoras, offset. A gente já está rodando, assim, digamos, a quantidade mínima, porque na confecção do impresso, nós temos um custo fixo, que vai desde a elaboração das matérias, já a gramação, e o custo variável, que é efetivamente o que é impresso, a quantidade de Diários Oficiais impressa. É uma quantidade muito irrisória, Excelência. É uma quantidade muito irrisória. Então, digamos, se hoje estamos imprimindo 2 mil exemplares do Diário Oficial, passamos para, vamos reduzir para 50%, mil, o custo vai ser basicamente o mesmo. Seria uma economia de, não vou dizer centavos, mas de reais. Seria uma economia de reais. Porque, vossa silência sabe, vossa silência, quando, na época de campanha, que o político faz o seu material, ele sabe que ele fazer mil ou dois mil, o preço basicamente não varia. Se ele faz cem mil, alguma coisa, ou ele faz mil, quer dizer, o preço não é proporcional. Então, Excelência, eu acredito que a imprensa oficial tem feito, desde 2007, nessa administração que vem até agora, 2015, ela tem feito o seu trabalho de casa. Ela, hoje, é uma empresa totalmente e tecnicamente aparelhada, moderna, com todos os acessos. O Diário Oficial, ele pode ser acessado, por exemplo, que é o nosso produto mais nobre, ele pode ser acessado em smartphone, em iPad, gratuitamente. Então, a imprensa oficial tem feito o seu trabalho de casa. E também fez parte desse trabalho de casa, a equação das despesas. Nós temos despesas, Excelência, muito enxutas. E dentro desse esforço que o Estado está fazendo, a partir dos decretos, em janeiro, do governador Luiz Fernando Pezão, de redução de despesas, a imprensa oficial, por ela não depender, por ela não usar nenhum recurso do Tesouro Público, a imprensa oficial não foi incluída, aliás, foi excluída desses decretos. Mas, mesmo assim, nós fizemos o dever de casa, porque nos sentimos uma empresa totalmente do governo. Fizemos o nosso dever de casa, e nós temos uma administração bem enxuta, e que possibilitou que tivéssemos condições de investimento para poder trazer para a população do Estado, para o servidor do Estado, esse serviço que a gente reputa de excelência, porque ele tem o rapidez no acesso ao diário oficial. A imprensa oficial hoje, como parceira grande da Secretaria de Educação, propiciona uma rapidez também dos seus impressos, qualidade dos seus impressos. Então, Excelência, é claro que nós estamos aqui, quanto mais se somar ao esforço que o Estado está fazendo, que o cidadão também deve fazer, as empresas também, é claro que nós estamos totalmente abertos a sugestões e a catar orientações da Casa do Legislativo. Mas, nós reputamos estar fazendo um trabalho já sempre preocupado com o cidadão, com o servidor, com uma boa prestação de serviço público. Presidente, se me permite acordar do senhor, primeiro, recebe dinheiro público, sim, a partir do momento que as secretarias são obrigadas e só podem fazer a publicação no diário oficial, automaticamente tem recurso público envolvido. Segundo, numa campanha política, é o dinheiro da conta da campanha política que é gasta na confecção de mil ou dois mil. Nesse caso, é o dinheiro do imposto da população. Então, se puder, por centavos que seja, fazer essa economia de algo que é... chegarmos à conclusão que seja desnecessário, eu acho que esse tem que ser o pensamento da imprensa oficial. Você não tem a necessidade de imprimir 500 edições, eu não sei qual é o nome, não é jornal, mas documentos oficiais aqui para a Assembleia Legislativa, se puder transformar esses 500 em 10, eu acho que 490 seria, sim, uma economia significativa. O que a gente está discutindo aqui é a necessidade. No momento algum, a gente está questionando o bom trabalho, na minha opinião, que a imprensa oficial vem fazendo em relação à produção de matéria, da forma como é... Eu iniciei aqui elogiando o Diário Oficial na internet. Eu acho que esse tem que ser o caminho, porque a tecnologia mudou. Quando isso foi elaborado, a gente não tinha oportunidade, o acesso das redes, da internet, das tecnologias que nós temos hoje. As coisas mudaram. As coisas mudaram. Pode ser que um, dois, três, quatro municípios tenham essa dificuldade de acesso à internet. Tudo bem, esses um, dois, três, quatro municípios, quanto seja, esses a gente vai continuar dando suporte no impresso. Agora, qual é a necessidade aí, eu queria que a representante da Secretaria de Educação me passasse, de ter esses 16 impressos na Secretaria de Educação. qual é a necessidade hoje de se manusear, esses 16, não 19, são 33, né? São 14 para as coordenadorias e 19 para a Central. Exatamente. Então, o que eu queria ouvir, assim, qual é a necessidade de ter os 19 documentos dentro da sede? Será que se tivesse dois não seria o suficiente, em algum setor específico, quando se as pessoas que tivessem alguma dificuldade de ter acesso lá na internet, e tal, pudesse lá manusear esse documento impresso? O que a gente está discutindo aqui é hoje. Se de 19 caírem para 2, o percentual que a gente está fazendo de redução é uma coisa absurda. Se daqui 500 caírem para 2, para 10, também é uma redução bem significativa. Se a gente fizer isso em todas as secretarias, se dos 2.500 impressos diários, for reduzido a 200 ou 250, a gente tem um corte de 90%. Então, presidente, por mais que seja, nesse caso, eu tenho certeza que não serão centavos, serão alguns milhares de reais ao dia, eu não sei quanto custa um exemplar desse, de confecção, de logística de distribuição também, porque a gente pode mudar isso, porque pode, enfim, não ter a necessidade de colocar em tantos locais diferentes, não ter necessidade de colocar em várias coordenadorias, que tem o custo pago pela imprensa oficial, de logística de transporte, de combustível, de equipamento, não sei como é que é feito o contrato disso, mas eu não tenho dúvida e a única certeza que eu tenho é que a gente tem condições de enxugar esse custo sim, e muito mais do que já vem sendo feito. Porque, se o senhor puder até me falar qual é o custo, se fosse comprar a unidade, quanto seria um impresso desse documento, o senhor tem isso de cabeça? 2,50 reais. Então, vou fazer uma conta rápida aqui. Eu sou comprado, e de papel excelência. Ah não, o senhor me perdoe, esse valor não é cobrado. São os 33, 33 vezes 2,50. 33 vezes 2,50. Vamos tirar, dar o exemplo da alerja aqui, que são 500. Se a gente fizesse, ao invés de 500, fizesse 10... A alerja não paga 2,50, excelência, por exemplo. Tudo bem, mas quanto que paga, então? 2,50, ele é disponibilizado na banca, ou nos lugares onde ele é puxado. Mas qual é o custo, mais ou menos, que dá? Você não tem a ideia? Qual é o custo total, você divide pelo número total de impressão? Como eu falei, excelência, o serviço disponibilizado para a alerja, ele não envolve só o exemplar. Eu precisaria que o excelência me desse um tempo para dentro desse quadro aí, de composição de custos, eu dizer para você, Então, exemplo, se fosse um real, eu acredito que seja mais do que um real, é menos? Muito menos. Menos? 50 centavos? Muito menos, eu poderia dizer para a vossa excelência, eu realmente não... Bem... Provavelmente algo em torno de menos de 30 centavos. daria 245 reais por dia, vezes 20, a 4.900 reais por mês de economia. daria um total de quase 60 mil reais por ano que a gente economizaria, só aqui na alerja, a gente está falando de 500, mais de 2.500 do... Na pior das hipóteses, a gente economiza 150 mil reais por ano. Não é um número tão baixo assim, 150 mil aqui na alerja? Não, não, executivo. Excelência, o executivo, ele já fez, agora, a partir dos decretos do governo, do Sérgio, desculpe, pesão, em 2015, ele já fez uma redução de assinaturas, eu acho que já tivemos aí o pedido de redução de assinaturas de várias empresas, por exemplo, o INEA, o INEA, ele tinha oito assinaturas, pediu para ter só cinco, então, é um trabalho que o pessoal tem acompanhado esse de redução também, agora, como eu falei, Excelência, a empresa social está aqui para aprender, ela não veio aqui dizer, porque está aqui, ela é de cimento. O que a gente está querendo discutir aqui hoje são critérios, por isso que eu fiz questão de trazer a Casa Civil aqui hoje, que a gente iniciou esse processo agora, com o governador atendeu, a minha reivindicação da gente ampliar a consultoria do professor Falcone, não só para aumento de arrecadação, mas para uma reforma administrativa também, eu tive o privilégio, eu faço doutorado em gestão, eu tive o privilégio de poder acompanhar esse trabalho que a Secretaria está fazendo, está fazendo junto com a Casa Civil, com o professor Falcone, porque, presidente, parece pouco, mas as ações, aí eu falo como vice-líder do governo agora, que recebo a missão muito difícil de ter que falar para a população que a gente precisa aumentar imposto. Como é que a gente aumenta imposto tendo desperdício de dinheiro público, na minha opinião, porque isso, na minha opinião, é desperdício de dinheiro público. Como é que a gente justifica uma situação como essa? Como é que eu justifico a gente receber aqui 500 diários oficiais quando não se tem a necessidade de receber 500 diários oficiais? E eu tenho que aumentar o valor do IPVA, vamos aumentar a alíquota de ICMS, de ITD, de várias outras coisas que a gente está fazendo aqui. Eu acho que quando o governador me pediu, ou melhor, quando o governador me autorizou a fazer esse trabalho aqui, foi nesse sentido. Ele falou, Pedro, eu estou preocupado com as questões macros, eu não posso ficar voltado às questões micro. 150 mil reais não vai nem cosquinha no tamanho do problema que o governo passa hoje. A gente está falando necessidade de 16 bi. Mas, a questão moral, nesse caso, é tão importante quanto o valor que a gente necessita para poder fechar as contas. quando a gente paga 10 milhões de pedágio, quando, na verdade, a gente é isento ao pagamento de pedágio, a gente está fazendo isso, com isso, uma falta de respeito às pessoas que pagam seus impostos. A gente está jogando o dinheiro do povo no bolso de pessoas que não teriam necessidade de estar jogando. Então, eu volto a dizer aqui, os 150 mil reais que a gente pode economizar, isoladamente, não pode significar absolutamente nada. Mas, ao final desse trabalho que a gente está fazendo, secretaria, secretaria de corte, pingando, 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 a gente pode chegar a um valor significativo para que a gente possa ajudar o governador a sair dessa situação. Então, o que a gente está discutindo aqui não é o ideal, é o possível para esse momento difícil que a gente está passando. E se 150 mil reais puder, além de economizar, reduzir um pouco o valor que as secretarias pagam hoje para uma publicação, porque como não tem fins lucrativos, esse dinheiro que a gente vem economizar, automaticamente, vai ser repassado para um desconto das publicações futuras. Concorda? Hoje, o Estado, ele tem 80% de desconto em cima da tabela. Maravilha, vamos ter mais ainda agora, porque a gente vai ter oportunidade de economizar. Que seja 100%. Acho que o mais importante é que se a gente não conseguir ter o gasto, seria o ideal. Se a gente conseguisse embutir isso tudo na iniciativa privada, seria ótimo, mas infelizmente ainda não é. Mas, se a gente tem oportunidade aqui de economizar 10 reais que seja no ano, acho que todo mundo tem que fazer o esforço, não só pela questão moral, porque esse dinheiro não é nosso, e sim de todo contribuinte que paga seus impostos, mas pela situação complicada que a gente está vivendo hoje. Então, eu volto a fazer esse pedido. Pelo que eu entendi, acho que já ficou claro que se tiver um local na repartição pública onde possa ter acesso a esse impresso, não tem necessidade de ter a quantidade toda que é feita e distribuída hoje. a gente vai aprofundar e aí depois talvez vá pedir uma audiência para o senhor para poder discutir melhor esse relatório ou a gente faz uma outra audiência pública ou vai na Casa Civil ou peço para que faça. Acho que é até melhor a gente faz uma reunião na Casa Civil para discutir isso, para ver qual é a necessidade dessa distribuição por secretaria. Enfim, para que a gente possa avançar. Eu volto a dizer, eu vou insistir aqui com o presidente amanhã, vou levar esses números para que a gente reverta esse processo. Mesmo que não economize dinheiro nenhum, só o fato de a gente estar economizando papel já é um avanço absurdo. A gente ainda vai fazer as contas, viu, Leandro, Sérgio, todo mundo. Quantas folhas de papel se gasta e qual o impacto ambiental que isso poderia causar, mesmo acreditando eu que seja um material reciclável. mas eu nem sei se a Leandro recicla esse material aqui. Enfim, vamos levar, porque eu acho que é importante passar esses dados para o presidente. E volto a dizer, mesmo que não economize um dinheiro tão grande, só a economia de papel que a gente vai fazer já valeria a pena todo esse sacrifício. Tinta também. Tinta, enfim, tudo isso que é importante da gente debater. Enfim, queria deixar aberto aqui, queria falar alguma coisa? Não, só para, já que isso abriu, deixar a Casa Civil estar aberta a uma eventual reunião que seria feita lá ou uma nova reunião aqui, ou que a própria imprensa, enfim, onde tiver que ser. Eu queria até propor, se não for abuso, eu acho que a gente tem uma reunião lá, quarta-feira agora, não é isso? Está marcado na Casa Civil? A gente combinou na semana passada aqui, se eu não me engano, quarta-feira, 11 horas. Se puder, como a gente já vai estar na Casa Civil, acho que seria, eu convivei com o Léo lá o que ele prefere. Eu vejo com o secretário e entro contábil para a gente confirmar, se eu vier com o presidente. Eu acho que até quarta-feira eu consigo fazer todo esse levantamento aqui para a gente debater os critérios. Por exemplo, por secretaria, qual é o critério para receber o diário oficial? Eu acho que o que falta no Estado, e isso foi o tema da última reunião nossa, são critérios. Qual é o critério para um servidor ter direito a telefone? Qual é o critério para o servidor ter direito a carro? Não se tem critério no Estado. E eu acho que é isso que está faltando aqui. Você vai a qualquer empresa na iniciativa privada, você tem esses critérios pré-estabelecidos. Aqui não tem. Nós não temos. E é isso que tem que ter. Por que uma secretaria pede 5 e a outra pede 33? Mas tem que justificar. Estou falando que não tem necessidade, não. Eu acho que pelo tamanho da Secretaria de Educação proporcional às outras, eu acho que até pouco. Numa conjuntura proporcional. Mas qual é o critério? Se eu perguntar aqui hoje, eu tenho certeza que não tem. Qual é o critério para cada secretaria pedir diário oficial? Não tem. Então, eu sempre falo que momento de crise é o melhor momento para a gente botar a casa em ordem. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para se estabelecer. pode ser até que 33 seja pouco. Mas desde que seja embasada em alguma coisa que a gente ainda não sabe. Então, volto a dizer, essa reunião aqui hoje não é para criticar nem para querer definir absolutamente nada, mas sim para a gente poder estabelecer esses critérios que hoje ainda não tem. Mas eu não tenho dúvida que a gente consegue enxugar muito mais do que esse esforço que já vem sendo feito. E eu dou o exemplo da alérgica porque eu acho que a gente tem que cortar primeiro na nossa carne para depois querer cortar dos outros. E eu acho que aqui na alérgica o que acontece é totalmente desnecessário. Tenho certeza que o presidente vai acatar isso. E da mesma forma que na alérgica a gente passa por esse problema, eu tenho certeza que nas outras casas, nos outros poderes, a gente pode estar fazendo esse enxugamento também. Jaju, falar um pouquinho? Não? Se eu gostaria de fazer as considerações. se você me permite colocar à disposição dos seus assessores para qualquer maior escala de cimento que seja necessário até essa segunda reunião. E o senhor me permite também, a imprensa oficial, ela tem grande preocupação como a que o senhor manifestou em relação à sustentabilidade. Então, o papel usado no Diário Oficial, ele é um papel de florestas plantadas, de árvores plantadas, especialmente para esse fim. e também a preocupação de que seja reciclado. E o papel excelência, ele é, na sociedade, ele é uma das matérias, poucas matérias, que 100% dela é reciclável. Ele é um papel, é um produto 100% reciclável. O plástico não é. Se botar um papel ele se deteriora no tempo rápido. Então, também faz parte da imprensa oficial essa preocupação grande com a sustentabilidade. e colocando à disposição de vossa excelência mais uma vez. Obrigado. Secretaria de Educação. É, a Secretaria de Educação também se coloca à disposição para todos e quaisquer esclarecimentos necessários. E, diante desse quadro que a gente está vivenciando, de muitas dificuldades orçamentárias, a secretaria, ela já vem, a gente já vem enxugando. Uma secretaria grande, como a excelência falou. e hoje nós temos essa demanda de 33 assinaturas, mas já estamos em estudos para poder já diminuir o quanto pudermos fazer essa economia, economizar centavos sim, também entendemos dessa necessidade. E a secretaria também está imbuída dessa necessidade e já estamos aí providenciando. Na medida, aquilo que não pudermos alterar, por conta dessa questão que o doutor Aroto colocou, o Diário Oficial ele é um documento e nós precisamos garantir esse acesso das pessoas, que muitos não têm como comprar, então vão as coordenadorias, vão a secretaria, mas aquilo que nós pudermos enxugar, nós estaremos enxugando. Parabéns, obrigado. É isso, gente, obrigado mais uma vez pela presença, acho que, enfim, a gente tem condições de avançar muito nesse sentido, a gente está fazendo levantamento ainda muito superficial, mas já saí daqui muito feliz, presidente, eu acho que o senhor tirou um grande peso das minhas costas hoje com os esclarecimentos que o senhor trouxe aqui, eu estava muito preocupado com isso, enfim, e até ter o cuidado de encaminhar isso para a CBN lá, depois desse esclarecimento, falar que a gente está avançando, enfim, mas até porque eu passei uma informação equivocada, mas foram os números que a gente dá e no C.A.F. não mostra isso, e para o leigo como eu, quando vê custo com o diário, com a imprensa oficial, a primeira coisa que vem à cabeça é o diário oficial. mas, enfim, eu acho que, volto a dizer, todo esforço que puder ser feito nesse momento tem que ser feito para que a gente possa sair dessa fase difícil que a gente está vivendo. E, volto a dizer, além do recurso, por menor que seja, que a gente consiga economizar, não só o avanço, mas só o fato de não ter que cortar mais tanta árvore para fazer diário oficial, acho que já vai ser um avanço importante. Mas é isso, gente. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês e está encerrado a sessão. Obrigado.